Noite de Paz Noite de Paz Declare, dorme em todos Dorme em todos Em redor Em meu rei Jesus nasceu E na paz da terra Em céu Pois se solta Glória a Deus Glória a Deus Noite de Paz Noite de Paz Graças Vem a salvação Noite de Paz Rei da Paz Rei da Paz Rei de amor É Jesus O Salvador Vim a salvação 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 Aplausos